Olá flores e vasos, tô aqui pra gravar mais um vídeo aí pra vocês, como vocês sabem nas minhas postagens eu tô reformando aqui meu cantinho, gente, ele vai ficar lindo, maravilhinho, maravilhoso, muito fofo então não tem como dar dicas aí pra vocês por causa da bagunça que tá e eu recebi sugestões via direct lá no instagram de alguns vídeos que eu poderia fazer e um deles foi gravar curiosidades sobre a minha pessoa então eu selecionei 10 perguntas que foram as mais repetidas lá no direct pra fazer pra vocês então vamos lá começar as perguntas a primeira perguntinha, gente, é... eu anotei, gente, no meu carrinho aqui porque senão eu não ia lembrar de todos, né, ia ficar muito chato então eu anotei, vamos lá onde você mora? gente, eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Campo dos Goitacazes olá, campos, pessoas de campos, oi, um beijinho tá, segunda pergunta a pergunta que, gente, foi assim muita gente perguntou você tem namorado, Jé? não, gente, não tenho namorado estou à procura de um namorado mas por enquanto eu ainda não tenho terceira pergunta você trabalha? gente, eu trabalho numa empresa meio expediente então eu concilio, né, o meu trabalho com as minhas redes sociais meus vídeos, meu Instagram então eu trabalho sim, gente quarta perguntinha o que você faz nas horas vagas? gente, é... nas minhas horas vagas, quando eu não estou nem trabalhando e nem nas minhas redes sociais eu gosto de ficar com a família eu gosto de dormir, gente, eu amo dormir brincadeira, gente mas eu gosto de ler um livro, eu amo ler livro não sei se vocês... quem nunca visitou a minha fanpage, eu vou deixar aí a minha fanpage, eu sempre dou dicas de livro dicas de filmes, porque eu amo filme, eu amo livro então o meu tempo livre quando eu não estou com a minha família que é minha sobrinha, que eu amo muito então eu estou lendo um livro eu estou vendo um filme então é isso a quinta pergunta você estuda? eu estudo, eu faço curso e também estou terminando a minha monografia estou dando um pouquinho de trabalho aí mas com fé em Deus eu vou terminar essa monografia ainda então sim, eu estudo sexta pergunta você tem irmãos? tenho sim, eu só tenho uma que é minha irmã que é essa daí que vai aparecer aí no cantinho pra vocês que tem uma filhinha linda que é minha sobrinha que eu amo ela demais, gente então eu só tenho ela sim, eu só sétima pergunta você tem animal de estimação? não, gente eu amo bichinhos, gente eu amo gato, eu amo cachorro mas eu não tenho principalmente porque eu trabalho não, gente eu moro em apartamento então tem que ser uma coisa bem fofinha bem pequenininha gato não pode, né então se não ele... ah, cai imagina, gente meu coração ia partir, né ele pula então ia ficar muito assim né, triste e cachorro eu teria que ter um cachorro pequenininho porque cachorro grande, né eu vou acabar sufocando o bichinho dentro do apartamento então no momento eu não tenho nenhum bichinho de estimação vamos lá oitava pergunta, gente você sabe cozinhar? então, gente eu não sou aquela chefe de cozinha mas eu sei fazer um chocolate quente como eu já fiz aí, deixei a receita eu sei fazer um bolo um hambúrguer, né aquele hambúrguer não, né gente, é um santuíche mas pode ser um hambúrguer salada essas coisinhas eu sei fazer gente, sei fazer bolo essas coisinhas fofinhas, gostosas eu sei fazer tudo tá, gente nona pergunta o que você mais gosta de comer? hambúrguer, gente amo hambúrguer, gente amo de paixão eu amo demais então a melhor comida pra mim é o hambúrguer e a última pergunta, gente a décima é você faz dieta? não, gente se eu amo hambúrguer não tem como fazer dieta não consigo porque eu falo assim ai, vou fazer uma dieta mas eu lembro ai, que brigadeiro delicioso ai, eu amo hambúrguer ai, eu amo batata frita então os fast foods sabe, é me consomem eu não então eu não faço dieta então, gente essas foram as 10 perguntas que foram as mais pedidas no meu direct espero que vocês tenham gostado que tenham esclarecido muitas curiosidades ai sobre mim quem quiser saber mais até é só fazer mais perguntas que ai eu vou juntando e faço um vídeo novo ó um beijo quem se inscreveu no meu canal é só se inscrever um like ai pra mim e até o próximo vídeo, gente e até o próximo vídeo